ele e aí tentar pensar trocar é bom que você tem outra escolha e falar para Beleza, isso aí com um braço, tchau. O que você quer fazer com esse burro? Que lindo que eu sou bonito. Ah, mas com um pedaço aqui. Olha aí, mano. Acabou de casa. Olha aí, mano. Olha aí! Ai, você vai fazer com isso? não é não é eu não não a